Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os policiais da ROCAM já monitoravam os suspeitos. Dois deles foram capturados neste carro particular utilizado na distribuição de drogas na capital. A ocorrência começou depois que os policiais militares da ROCAM avistaram esse veículo modelo Astra trafegando na área do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, em atitude suspeita. Os policiais fizeram uma abordagem e no interior do veículo estavam dois homens e também encontraram pelo menos cinco tabletes de maconha do tipo skunk. Depois que foram presos, a dupla revelou onde estaria o restante da droga e levaram os policiais da ROCAM até uma área onde existe uma kitnet, também na área do Santo Antônio. Lá eles encontraram o restante do entorpecente e prenderam mais um jovem de 18 anos que estava em posse de uma pistola calibre 9mm. Bernardino Santos Almeida, de 43 anos, e Elias Campos, de 34 anos, era quem estava no veículo. Eleonardo Brito de Brito, de 18 anos, ficou na kitnet com a pistola e guardava o restante da droga. Ao todo, nove quilos de maconha do tipo skunk, além da pistola calibre 9mm, foram apreendidos. O trio foi levado para o 19º DIP e vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A polícia civil deve investigar se eles são ligados a alguma facção criminosa da capital. Mas, para a ROCAM, isso é o que menos importa. A partir de agora, a ocorrência vai ser passada aqui para o 19º DIP, a polícia judiciária vai poder identificar, mas não nos interessa a qual facção eles pertencem. O importante é que a polícia está retirando de circulação mais infratores e a ROCAM está na rua. Ou com a ROCAM é assim, ou você vem em pé ou você vem deitado. Ele que escolhe.